E olha que bacana, começa hoje em Rio Preto mais uma edição do Festival Internacional de Teatro, é o FIT 2017. Vou começar com a repórter Melissa Alcântara, que tá lá no anfiteatro da Represa e ao vivo tem as informações pra gente. Palco sendo montado, iluminação quase tudo pronto. Apresentação logo mais à noite, né Mel? Boa tarde. Olá Casa Grande, muito boa tarde a você. Isso mesmo, a partir das sete e meia da noite é dada a largada pro FIT, então aqui no cartão postal de Rio Preto. E já tá quase tudo pronto, como você disse, o pessoal correndo aqui pra acertar os últimos detalhes, deixar tudo prontinho para que o público possa acompanhar um grande espetáculo. E aqui comigo a Graziella Nunes, ela que é uma das coordenadoras do FIT. O que o público pode esperar do FIT deste ano? Este ano são 23 espetáculos, né, que dão conta de representar os lugares de onde eles vêm, o que tá acontecendo atualmente na cena teatral do Brasil, do mundo, de Rio Preto. Ainda assim elas são complementadas com atividades formativas, um espaço de encontro, né, o pensamento também vai estar ali percorrendo as atividades do FIT, né. Então eu sei que a expectativa sempre é muito grande em torno do festival, a cidade espera muito por ele e eu tenho certeza que será atendida. E me conta do espetáculo de hoje, que espetáculo é esse e o que vai acontecer? O espetáculo que abre, né, que dá as boas-vindas ao festival todo, é o Suassuna, o Alto do Reino do Sol, de uma companhia carioca que é a Barca dos Corações Partidos. Ele também dá conta, assim, de representar bastante o que é a proposta, né, do festival, ao trazer uma homenagem ao Suassuna, né, um grande brasileiro, né, o autor, que este ano completaria, se estivesse vivo, 90 anos. Então ele também traz um pouco um recorte da nossa cultura, da nossa beleza, né. É uma mescla entre o choro, o riso, o popular, o erudito. Então tem certeza que agrada a todos. Em relação aos espetáculos fechados, ainda tem ingressos? O que as pessoas podem fazer para adquirir esses ingressos? Sim, quem ainda não adquiriu, temos algumas sessões livres para o espetáculo Gritos, Projeto Brasil, perdão, Ensoioci, que é um internacional. Os ingressos estão disponíveis no Sesc, as pessoas que precisarem podem entrar no site do FIT, é o fitriopreto.com.br. A gente atualiza de momento em momento, né, sobre como está esse andamento. E as pessoas também podem acompanhar os espetáculos de rua, que são gratuitos, são livres. Os infantis, cujos convites serão retirados com uma hora de antecedência. Então tem para todo mundo. E abertura, é claro, né? Tá certo, então está feito o convite, Casa Grande, é com você. Muito legal, Mel, dica que vale muito a pena, muitas atrações de graça, outras com preços bem populares, e esse é o Festival Internacional de Teatro. Obrigado pela participação, bom dia para você, um bom trabalho agora à tarde.